E aí, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam ótimo. Pra hoje, muita paz, saúde, felicidade e muita alegria nos nossos corações. Não só hoje, mas sempre. Deixa eu sentar um pouquinho aqui porque eu tô cansando, gente. E aí, como vocês estão? Como foi a segunda-feira de vocês? Como está a terça-feira de vocês? Espero que estejam ótima. E aí, o que é que me contem? O que vocês estão fazendo? Espero que estejam limpando o casa, fazendo comida e lavando roupa, porque eu tô fazendo isso. Parei pra poder vir falar com vocês, meu bichitinho. Gente, deixa eu falar com vocês. Vocês estavam me pedindo muito perguntas de casal. Check! Ave Maria. Eu e a Emerson vai fazer perguntas agora de casal. Vocês vão perguntar pra gente e a gente vai responder. Check! Eu sei que eu vou passar raiva, mas vamos lá, né? Vou tentar me controlar. Eita, meu Deus. Pega algum remédio da pressão pra eu tomar, que eu esqueci de tomar, viu? Não precisa não. É verdade. Pega ali meu remédio da pressão, Emerson. Não precisa não, minha filha. Porque eu sei que eu vou passar raiva com você, porque você gosta de se amostrar. Sim, pra falar com nada. Gente, é sério. Eu odeio fazer perguntas, mas infelizmente vocês estão me pedindo então, né? Gente, é sério. Eu tomo um metiodopa por causa da pressão, da gravidez. Aí eu só posso tomar metiodopa. E aí eu tenho que tomar, porque eu sei que eu vou me estressar com a Emerson. Metiodopa de 250, pra vocês verem como é minha pressão, viu? Põe, meu Deus. E ele traz água no copo de beijamim mesmo, né? É. Gente, faz aí perguntas criativas, ácidas, que a gente vai tentar fazer. Qual de vocês dois é o mais ciumento? Eu? Quem é aí, Emerson? Quem é aí, Emerson? Você tá falando aqui, sabe? Pega essa aula só pra ver o negócio aqui. Marrapá, que é recebimento, sou eu. É, eu também. Próxima pergunta. Quem é mais carinhoso? Ela. E por que você tá alisando minha mão? Visualizando aqui minha coisa? Eu sou carinhoso. É pra mostrar que é carinhoso, porque eu tava com isso das câmeras. Porque você não é. Eu sou mais carinhoso mesmo. Eu vejo que você é carinhoso. Marrapá. Eu vejo. Uma pergunta. Quantos anos vocês estão juntos? Claro que sim, né? Fala então. Três. Dois anos e pouco. Hã? Isso que é três. É três, é? Vai passar cinco anos, retardado. Nem eu sabia. Rapaz, você... Próxima pergunta. Essa é pra Emerson. Emerson, é verdade que você fica conversando com a Angélica? É a mulher do operador. Ela fica pensando que alguma coisa. A mulher toda vez me liga. Toda vez me liga. No mesmo horário. Dezoito. É. Aí o operador vai ficar ligando toda hora pra você. Rapaz, só ela fica me ligando. Não faz sentido nada. O que os dois gostam de fazer quando estão sozinhos? Eu gosto de dormir. Eu amo quando ela dorme também. Porque eu... Claro que você fica o tempo todo no celular. E sei lá. Que eu tava de escuro que é isso no seu celular. É jogando. Jogando o celular. Seu celular só tem jogo. É? Vocês brigam muito com... Qual é essa escravo aí? Escravo? Oxi. Sim, vai pro pané e espremer sua espinha. Sim, vai pro pané e espremer sua espinha. Oxi, vai pro pané e espremer sua espinha. Qual é o maior sonho de vocês? O meu já tive, que foi meu filho. O meu é uma despedida de solteiro que eu não tive nunca. Eu quero. É o quê? Pode vestir dele. Eu vou dar a despedida de morto pra você, filho. Vou dar a despedida de morto. Todo carro tem isso. O que faria se ganhasse na Mega Sena? Eu comprava minha casa e um carro. Eu sou com certeza viajava num cruzeiro. Despedida de solteiro, como eu já falei. Do legal... Você só pensa em você, né, filho? Você só pensa em você. Por que você não fala que dividia comigo? Comida preferida. Feijoada preta. Na cama. Na cama com quem, Emerson? Na cama com quem? Tá fazendo palhaçada que não sei mostrar? É na cama com quem? Na cama com quem? Você vai comer o quê? Na cama com quem? Eu vou comer o quê? Espaguete. Música que marcou. Essa é pra mim. Tô fazendo amor com outra pessoa. Você tá fazendo amor com o Clim, Emerson? Oxi, é a música. Olha o pessoal perguntando aqui. Que música é essa? Você tá fazendo amor com o Clim? Como o Emerson reagiu ao saber que ia ser pai de novo? Algum palhaçada, hein? Eu tô dizendo que eu vou reagir. Ah, tá. Tessa, o que mais lirrita com o Emerson? O que mais lirrita? Isso aqui, ó. Essa nocheira. Presta atenção. O que mais lirrita com o nariz parramado desse jeito? O que mais lirrita com o banheiro? Oxi. Preferia casar ou viajar? Viajar, com certeza. Viajar. E mesmo se você não quer casar, minha mãe? A gente já é casado. Já mola junto. Eu prefiro viajar, minha amiga. Viajar. Você vai casar. Viajar depois do casamento. Não, eu viajo antes, depois de casa. Tchau. Tchau. Obrigado.